Música Vamos ao trabalho Renan Cordovil, vamos? Polícia apreende droga na rua da tripa, no Jardim São Francisco. Agora um detalhe, um detalhe nessa história. A droga, quase um quilo de pasta à base de cocaína, estava enterrada próxima a uma das margens do Igarapé. O Igarapé, a repórter Rose Lima tem mais detalhes, vamos ver. Cadê a Rose? Cadê a Rose? Roda as imagens, Ruius. O policiamento Águia, lá do primeiro batalhão, que conseguiu apreender aproximadamente um quilo de pasta à base de cocaína. Várias trouxinhas aqui, já foi pesado, deu quase um quilo. E toda essa droga foi apreendida lá no Jardim São Francisco, agora, no finalzinho da tarde dessa quinta-feira. Eu vou conversar aqui com o sargento Saar, para falar como é que foi. Vocês tiveram denúncia, foi através de denúncias, tinham pessoas no local onde estava a droga? Essa área é uma boca de fumo mais conhecida em Rio Branco, que é a Rua da Tripa, a Travessa da Amizade. É um local onde sempre tem vários agentes vendendo entorpecente. Infelizmente, o Águia, mesmo sendo ágil através da motocicleta, quando chega, devido aos becos e o matagal que tem na margem do rio, eles conseguem fugir, deixando só a droga. Hoje, a gente entrou no Capinzal, conseguimos encontrar essa quantidade de droga escondida dentro de uma caixa, enterrado na margem do rio. A polícia está tão acostumada e sabe como é que agem esses agentes, que ela acaba mesmo fazendo o papel do cão farejador, de chegar no meio do mato, de cavar e saber onde está a droga, porque sabe como que os meliantes agem. Pois é, infelizmente, a gente não consegue pegar os agentes, então, pelo menos, dá um prejuízo neles. E como a gente sempre encontra na margem do rio Amassá, do trilho onde eles entram, a gente consegue chegar e encontrar essa quantidade de droga. Direto da Delegacia de Repressão e Entorpecentes, Rosi Lima para o Gazeta Alerta.